Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Novela Gênesis, 6ª, capítulo 59, 9 de abril. Abrão marca o local onde falou com Deus. Eliezer desconfia do comportamento de Lúcifer. Adália não gosta da resposta de Tauro. Agar sente as palavras de Aat. Abrão termina de construir o altar. Lúcifer tenta se aproximar de Abrão. Adália fica abismada com a ambição de Ayla e Ló. Lúcifer incita as pessoas contra Abrão. Sarai reclama do posicionamento de todos. A caravana de Abrão parte pelo deserto. Lúcifer inflama o pensamento de Ayla. Agar recebe uma mensagem de Anzieti. Lúcifer se irrita com a decisão de Abrão. Três meses depois, a caravana de Abrão segue pelo deserto. Lúcifer observa Ayla sentindo as dores do parto. O faraó comemora a gravidez de suas esposas. No deserto, todos se preocupam com a tempestade de areia. Sarai sente as palavras de Ayla. As pessoas notam a ausência de Lúcifer. Sarai chora diante da atitude de Ayla. Lúcifer tenta prejudicar a esposa de Ló. A caravana de Abrão se aproxima do Egito. Abrão faz um alerta a Sarai sobre a chegada. Agar se arrisca para obter a mensagem de Anzieti. A caravana de Abrão chega ao Egito. Abrão seja passada. Agora é isa te ver. Obrigado.